TV Channel Cultura TV Channel Network aqui no evento da AGEB, Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil. Estou falando com a presidente, a coordenadora, a Geni Souto Maior. Geni Souto Maior, você a? Primeira vice-presidente, Astrid Kampff-Beltler. E você, a Dorothy. Dorothy, segunda vice-presidente. Segunda vice-presidente, né? Esse evento aqui é para posse? Da nova diretoria do Bienio 2018-2020. E como que funciona? Qual é a atividade exata da AGEB? AGEB é uma associação de mulheres escritoras. E o objetivo dela, o ideal da AGEB é dar voz às mulheres escritoras, aos seus pensamentos, pela palavra. Porque a escrita esteve à disposição do homem por muito tempo. Então hoje nós colocamos à disposição das mulheres. É complicado falar isso, né? Porque a gente está numa época que a gente está acostumado com as mulheres à frente também de muita coisa, né? Então, como você colocou, né? Antigamente era restrito aquela coisa de você não ter a possibilidade de expor as suas ideias, né? Mas eu acho que isso não tem nada a ver, né? E que sempre existiram, mas nunca foram para o papel. Então o nosso lema é a perenidade da palavra pela escrita. E a sua opinião a respeito da AGEB? Eu acho importante dizer que hoje já estamos representados em 18 estados brasileiros. Certo. De formas que já temos um movimento bastante amplo e que realmente tem sido uma possibilidade de expressão feminina, de ideias, de força e de desejos. E vocês chegam a ter algum contato com associações do mesmo tipo fora do Brasil? Sim. Atualmente nós temos, por exemplo, muitas representantes brasileiras que estão em Guadalajara, numa feira literária. E nós temos um contato muito grande com a Diandrea Portugal, que é a presidente do Sem Fronteiras, que é uma organização literária que está presente em todos os países de língua portuguesa. E que tem edições traduzidas imediatamente para o inglês, para que seja internacional realmente. E a Diandrea é uma figura de grande importância na AGEB nacional, onde temos a nossa presidente, a Maria Odila Menezes, que é uma gaúcha. A Diandrea vive no Rio de Janeiro, o que mostra a expansão do movimento. Do movimento, né? Do norte a sul, né? Do norte a sul, né? E você, Dorothy, como que é estar participando e junto nessa luta pela AGEB? Sim, com certeza. E acontece que também, nós temos, além do que ela mencionou, a Diandrea, nós temos também a agregação de várias academias de letras, né? Então, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que a coisa já está bastante expandida, tem muitas academias de letras que participam dos eventos, que participam dos eventos, e tem lançamentos de livros, e tem eventos tipo saraus também. Então, é isso, a mulherada está, vamos dizer assim, assumindo o seu papel na sociedade. Pois era, pois era. Como escritora, como jornalistas, como músicos, como dançarinos, e nós estamos aqui lutando pela classe das escritoras, né? E das jornalistas. Então, nós convidamos, inclusive, jornalistas e escritoras para se associarem a gente. Se associarem a gente, com certeza, né? É, se associarem a AGEB de São Paulo. AGEB de São Paulo. E aproveitar, então, fala como que o pessoal tem que fazer para fazer essa associação. É, as pessoas precisam nos procurar, né, por mim, e participar das reuniões mensais a partir do ano que vem. Porque agora entraremos em recesso, as reuniões são mensais, e nós sempre divulgamos as letras nessas reuniões. Com saraus, declamações de poesia, lançamento de livros. Certo, e qual o contato? O contato é comigo, o Gini Souto Maior, eu posso depois deixar o meu celular. Você sabe de qual? 9-9182-9362. WhatsApp? WhatsApp também. Tá certo, e redes sociais, você tem alguma coisa da associação da AGEB? Também, no Facebook tem, tem bastante informação da AGEB, então é só entrar e ver qual é o ideal, qual é a programação, e quais são os propósitos da AGEB. Certo. Também pode falar comigo no Facebook, Dorothy BJ de Molitsas, que eu transmito para a AGEB aos dias das reuniões, e coloco a pessoa em contato com a AGEB, porque nós estaremos todos juntos. Então, Dorothy BJ de Molitsas no Facebook, né, e a Gini também está no meu Facebook, mas se vocês acharem mais fácil... Gini Souto Maior no Facebook, e estamos sempre de braços abertos para receber todas. Com certeza, né? E você também, quer passar, quer aproveitar para passar o contato? Astrid Kampff-Beltler, que é difícil de escrever, mas eu não quero se letrar. Vai estar escrito aqui embaixo, vai estar escrito aqui embaixo. Eu não quero se letrar. E eu convoco todas, porque aqui somos seres pensantes. Eu acho que essa característica da mulher, de ser vista como um ser pensante e atuante socialmente, é importantíssimo nesse momento. Ela jamais deixará de ser aquilo que é o papel principal dela, que é a maternidade. Mas a sociedade precisa dar a ela estrutura para essa maternidade, para ela poder ser este riquíssimo ser pensante que ela é. O interessante foi o que eu falei antes, né? Eu não consigo ver a sociedade, o dia a dia, sem as mulheres. Eu estou tão acostumado a estar junto, né? A estar fazendo as coberturas e sempre as mulheres à frente. Grandes jornalistas, empreendedoras, empresárias, escritoras, né? No mundo acadêmico, no mundo da literatura no geral também, acadêmico no geral, né? Eu não consigo ver sem, né? Eu me sinto até meio estranho de vocês estarem colocando isso da posição feminina, né? Da possibilidade feminina, né? Eu não consigo ver o mundo sem, né? É estranho isso, né? É que você, na área literária, por exemplo, as mulheres, elas sempre foram excluídas. Há muito tempo atrás, as mulheres não tinham voz. Hoje que as mulheres passaram a ter voz, porque os homens, eles tinham, podiam escrever livros, podiam fazer o que bem quisessem. Mas as mulheres, pra ela escrever um livro, ou pra ela fazer alguma coisa literária, o que que acontece? Ela se tornava uma mulher de fama... Duvidosa. Duvidosa, entendeu? E muito... Um meio artístico, né? É, porque ela fugia ao padrão familiar, né? Ela tinha necessidade de ser independente. E há tempos atrás, a mulher não podia ser independente. Ela tinha que ser submissa, sujeita. Até na época que eu me casei, o meu marido me colocava assim, né? Eu gosto de mulher submissa. Eu falei, meu filho, missa só na igreja. Mas é verdade, né? É difícil ver isso, né? Pelo menos pra mim, né? Eu não consigo enxergar assim, de jeito nenhum, né? Bom, a gente espera que ocorra tudo bem, então, no evento, né? Na posse da nova equipe, né? 2018 e 2019, né? 2018 e 2020. 2020? É, eu vi. Ah, tá, são dois anos, né? São dois anos. E a gente espera, então, que a AGEB se expanda realmente, né? Já alcança o Brasil de ponta a ponta, né? Como você falou, né? Nós estamos no Acre, inclusive. Nós estamos no Acre, né? De norte a sul, né? Que é o estado da Dorothy, por isso me lembra isso, principalmente. E fora do país, esse entendimento com outras entidades, com outras escritoras, com outros jornalistas, né? Com outros jornalistas, né? Que se envolvam, né? Realmente com isso daí, né? Pra elevar, no geral, né? Essa parte da cultura, da arte, que a gente fala muito, né, Dorothy? Que a TV Tchannel apoia e a gente quer expandir isso, né? A ideia de que a arte e a cultura não têm gênero. Não. Não tem nada disso, né? Não tem que haver separação, né? O pensamento humano hoje não tem gênero. O pensamento humano é uma coisa, realmente, que liga o coração ao cérebro e pronto. Pois é. Pois é. O que ganha com tudo isso é a sociedade. Pois é. O sentimento é único, né? Não deve ser separado, né? É que nós reafirmamos o nosso convite a todos os jornalistas, mulheres e todos os escritores, poetas de São Paulo e os homens, eles são bem-vindos, apenas como nossos convidados. E eu aqui que estou divulgando, hein? Mas a gente faz, com certeza, divulgação com todo prazer, né? Porque a gente sabe que o trabalho é um trabalho sério, né? E a gente espera que isso se expanda realmente, né? Bom, parabéns a vocês, né? Parabéns pela Ajeb, pela organização, pela ideia, pelo empenho, né? E que a arte, a cultura, o jornalismo e a escrita, né? A literatura, tenha realmente um entendimento e vá a todo mundo, né? Porque a gente precisa de cultura nesse país, né? Com boas ideias. E a gente precisa de cultura nesse país e a gente quer levar, ó, com certeza bem alto, né? Nós agradecemos à TV Chânio pela oportunidade de estar aqui. Você é louco com cura aqui, você não é? Ela é suspeita, ela é suspeita de falar. Porque eu apoio realmente, essa pessoa aqui é especial pra gente no coração. Ele é especial porque ele realmente está sempre à disposição da cultura. Então, hoje em dia, uma pessoa se dispor a se colocar à disposição da cultura pra divulgar, fazer o trabalho que ele faz, merece todo o nosso apoio. Muito obrigada. Obrigada, não tem que falar. Só tenho que agradecer, né? Realmente. De coração. Opa, com certeza, né? Você sabe que ele é uma pessoa tão maravilhosa que até a diva da Academia de Letras da França acabou de dar uma premiação pra ele. Embaixador das Artes. Como Embaixador das Artes. Lá no Rio de Janeiro, é? Maravilhoso. Medalha de ouro. Maravilhoso. Medalha de ouro, de ouro. A gente fica muito feliz, realmente, né? Porque foi um evento muito especial que houve no Copacabana, no Rio de Janeiro. A gente teve a oportunidade de ir e são reconhecimentos que a gente tem engalgado. Essa semana recebi mais uma homenagem dos 105 anos de Vinícius de Moraes pela CLASP também, né? Então a gente tá elevando a arte, a cultura e estamos caminhando aí, né? E esse reconhecimento solidifica, né? Dá força e alimenta, né? Alimenta muito, né? Com certeza, com certeza, né? Obrigada. Mas chega de confete. A gente tá aqui... A gente tá aqui... O AGEB, então, Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil. Certo? Não errei. Ali está o nosso cartaz, olha. Isso. A gente vai ver agora o evento. Vocês vão ver o evento aqui. E boa sorte a todas as jornalistas e escritoras, a arte e a cultura aqui na TV Channel Network. Vem pra cá. Vem pra cá. TV Channel Network continua na cobertura do evento da AGEB, né? Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil. Adriano Adiala. Certo? Prazer. Muito prazer. O prazer é meu estar aqui com vocês aqui na emissora, para os seus telespectadores. Um abraço. Estamos aí fazendo o trabalho em homenagem a um convite da minha amiga Dorothy de Molitsas, né? Certo. Ela sempre trazendo as personalidades aqui pra fazer os eventos, né? O bondade, o supo, essa personalidade, né? Somos humildes servidores da música, né? Lembrando que a música, pra mim, no caso, é não só apenas um servidor. A música foi feita pra sair do palco e salvar vidas. Com certeza. O caminho é esse. Anderson? Anderson Santos. Santos. Também aí? Amigo do Adiala. Amigo do Adiala e na música também, né Anderson? Na música também, já há muitos anos, já. Pelo menos 20 anos. E participa também indo nos eventos culturais, né? Sim. Importantes, né? Muito importante. Pra divulgação da literatura, da arte, da cultura no geral, né Anderson? A música tem que ser levada a todos os povos, tem que alcançar todos. A música é universal. É universal, né? É a única linguagem universal. É a única linguagem universal. Com certeza. É o único ponto em que todos concordam. Pois é, né? E aí, Adriano? Aproveitar, passar pro público da TV Channel Network, o trabalho que você faz. Você faz um trabalho social, né? Sim, sim. A gente que apoia muito a parte da arte, da cultura e o social, quer saber exatamente do que se trata o seu trabalho. É, eu trabalho com crianças desde... Bom, minha carreira começou há um bom tempo, né? Eu tenho 42 anos de carreira. Nos últimos 28... Já 42 anos? É, eu tô bem. Tô com uma idadezinha já. O cara tá com uma cara de criança, meu. Assim, assim eu vou pedir pirulito, chupeta, pomadeira. Fala aí. Então, começou tudo em 1991, né? Eu sou harmonicista já há muitos anos, sou cria do Edu da Gaita, né? O nosso fabuloso mestre do Edu da Gaita. Então, em 1988 eu sofri um acidente e em 91 eu comecei a pegar quatro crianças e usar o meu instrumento pra tocar, pra tirá-las da rua. A Gaita. No Rio de Janeiro. E essas quatro crianças, por um acaso, são quatro crianças que são pais de famílias, tão empregados, em concursados, né? Um assistente social. Graças a Deus. E eu peguei o vício, né? O vício de fazer o bem pras crianças. E de lá pra cá eu criei Meninos Gaitistas do Brasil. Olha só. E já passou pela minha... Olha a Dorothy. Olha a Dorothy. Cuidado com... Tô gravando. Depois é dito. Ele é dito. Pera aí, pera aí. Ei, Dorothy. Entusiasmo assim mesmo. Pera aí. Então, Adriano falando do início da carreira, né, Adriano? No início da carreira, nos preâmbulos da década de 70, né? Conhecido da Gaita. Mas a Gaita não foi o meu forte naquela época. Eu era o patinho feio. Menino muito pobre que achou uma Gaita no lixo. Começou a soprar. E hoje, graças a Deus, tem um reconhecimento fora do Brasil bem grande, né? Muito, muito bom reconhecimento, principalmente no leste europeu. Hungria, Itália, França e Portugal no extremo, né? Onde tem instrumentos muito diferenciados, né? Muito, muito, muito mais. Ih, lá em Marroco você fica louco. Instrumentos do Marroquino é loucura. Toda vez que eu vou, trago alguma coisa. Mas o projeto das crianças começou em função da minha infância, ter sido uma infância muito humilde, né? E, sabe, ter sido muito humilde, achado um instrumento, comecei a tocar, comecei a me agraciar com a música, tocava no instrumento dos outros, mas, que a mamãe não tinha essa condição toda, mas dava tudo que um carinho pra gente, né? Então, o que acontece? Peguei e comecei a usar a gaita, né? Na década de 90, 91, pra começar a tocar pras crianças na rua. Encontrei quatro crianças que, a mãe do meu filho era assistente social, se estudava e tava fazendo estágio. Peguei e fui com ela um dia, vi as crianças lá e comecei a tocar. Gostaram, o resultado foram pro abrigo, dois foram pra família de volta. Aí eu peguei esse verdadeiro vício, né? De fazer o bem. Aí comecei, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, vinha pra São Paulo. Por enquanto, nessa época, esse é isso. Aí você viu que a música envolveu a quem tava junto com você e tirou de meios ruins, né? Tirou das drogas da rua. Belo Horizonte foi criada a primeira orquestra. Chamei de orquestra porque é a forma de você enaltecer aquelas pessoas carentes que tão ali, aquelas crianças se sentirem pessoas importantes. Eles são importantes. Então, eu criei a primeira orquestra de gaitas do mundo em Belo Horizonte, considerada assim, né? Eu não fui em busca de prêmio, não. Eu queria que eles pensassem assim, pra eles se sentirem as pessoas. Então, de Belo Horizonte pra cá, foi só fazendo a obra. Olha, que legal. Uma obra cultural, sociocultural, né? E de conscientização política também, né? Sem partido? Não. Com partido. Vamos orientar essas pessoas pra que elas tenham dentro de si uma crítica. Saber o que é um lado, o que é o outro, pra poder opinar, falar alguma coisa. A ideia do sim, do não, né? É, sim ou não. Do mal ou do bem. Do mal ou bem, né? Falou tudo. Não sou contrário a ninguém. O povo elegeu. Vambora. Vamos apoiar. A mesma coisa. Eu não estipulo, não determino, não oriento a caminho nenhum. Eu acho que cada um tem o seu pensamento e a sua liberdade. Somos livres pra pensar. E nem por isso a gente vai brigar por quem foi eleito. Não é assim. Sem dúvida. Vamos fazer a nossa resistência, como? Com cultura, com arte. Cultura e arte. É com tudo que isso que a gente tem que fazer. Não adianta. Então, a carreira começou a degringolar pra Europa. Acho que o melhor partido é a música e a arte, né? Música e a arte, né? E a cultura, né? E o Anderson, inclusive, tá no projeto agora que eu tô colocando o Anderson. É um parceiro também que gosta de ajudar. Chamado Gaiteria. Vai entrar o Meninos Gaitistas do Brasil com o Mestre Tunica, da Escola de Samba Tom Maior. O criador do Carnaval de São Paulo, Mestre Tunica. Nós temos uma reunião domingo, eu vou tocar pra Lissi Brandão, se não me engano. Segunda-feira. Então vai estar Lissi, vai estar alguns outros músicos do samba. Nós vamos tocar e eu vou... É, aproveitar, aproveitar, desculpa só te interromper, né? Mandar um abraço pro Tobias da Vai Vai. Ele tem o conteúdo do canal dele na TV Channel Network, ó. Um grande abraço aí, Tobias. Então, Tobias, você conhece o Mestre Tunica. Ah, se conhece, com certeza. Amanhã eu tô com o Tunica lá na casa dele, eu e o Rabete, que é o secretário de Cultura, agora cedo pedido a oneração, tá com a gente. Nós vamos fazer uma junção de gaita com bateria. Então o nome do projeto é Gaiteria. A junção da experiência da gaita de anos, da Adriana Madiala, com o Mestre Tunica. Que legal. E nós vamos fazer a criança, eu coloco as crianças tocando gaita em 10 dias. E você, Anderson, entra nessa? Eu só tenho que admiração pelo trabalho, cara, infinita. Eu já falei pra ele isso aí. E o seu instrumento principal qual é? Violão. Violão. Violão, né? A gente vai ver a cobertura do evento aqui, vocês vão fazer uma apresentação especial aí, né? Sim, sim, sim. Enquanto a gente ficou fazendo a entrevista aqui, vocês estavam tocando. Sim. Ficou um fundo gostoso aqui, né? A música... Não, mas não vou cortar não, que é isso? Até a Dorothy falou assim, eles estão tocando lá. Eu falei, não tem problema não, eu quero o som. Não atrapalha a nossa gravação, com certeza, né? E quanto mais essa harmonia na convivência, na música e no ambiente, melhor, né, Adriana? É, eu repito, a música foi feita pra sair do palco, a arte, de modo geral. Pois é. Tem que cumprir o que o nosso grande amigo, o nosso parceiro aí da música, Milton Nascimento, disse. O artista tem dia onde o povo está. Não adianta mandar dinheiro pra dizer que tá ajudando. Eu não mando dinheiro, eu vou e faço acontecer. Tem que ir e dar o coração pras crianças. Como você vai ver agora daqui a poucos dias, tá na internet, olha, gente. Procura o site gaiteria.com.br, Adriano Nadjala, tá? E pode procurar. Repete, tá escrito aqui embaixo, fala. Tá aqui embaixo, ó. Adriano Nadjala, no Facebook, o site que vocês vão abrir é gaiteria.com.br. Certo. Nós estamos lá, começando o trabalho com junção de gaitas e crianças tocando bateria. Nós pretendemos colocar uma ala na avenida dessas crianças agora, no Carnaval. Com menos de dois meses. Menos de dois meses, vamos botar tocando. É isso daí. E você, Anderson? Fala o seu contato também, aproveita. Então, eu toco numa banda, eu sou músico já, uma banda de rock. De rock? Eventualmente, eu tô fazendo... Opa, nós somos roqueiros. E aí? A banda chama Último Drink, tem Facebook e tudo mais, se quiser entrar, Instagram. Último Drink? Último Drink. É uma banda de rock acústico, toca na noite paulistana. Que legal. E o seu contato pessoal? O meu contato pessoal, você fala, bom, pode colocar pela banda mesmo, porque assim, a gente não faz nada por fora da banda. Eu faço com o meu amigo aqui só. Dá licença. Eu tenho o privilégio de trazer o Anderson Santos e outro, eu conheço os meninos todos da banda, hein? Último Drink, olha, inclusive hoje... Amanhã, aqui na 13 de maio, no Café Aurora Club. Faz essas apresentações aí nos locais, então. Sim, sim. Ah, legal. Diversos locais. Repete o nome da banda. Último Drink. Último Drink. A banda Último Drink é a TV Tchano Network. Indica pra vocês, ó, boa música. Quer rock? Fala com eles aí. Quer rock? Então vamos fazer um rock aqui exclusivo. É... Exclusivo pra você, arte, cultura e gaita, com Adriano Ayala. E o hino brasileiro... Opa! É... Muito brasileiro. Isso daí tem que ter. Tem que ter. Segundo, eu homenageei essa pessoa, logicamente já tinha se partido, mas eu homenageei na casa dele, né? Junto com o filho dele, o Joaquim Barroso, Ari Barroso. E no brasileiro, quem criou? Ari Barroso. Muito bom. A palhinha, né? A palhinha só, a palhinha só, né? Vocês vão ver, então, todo esse evento da Ajeb. Adriano Ayala, certo? Agradeço, muito obrigado. E Anderson Santos. Aqui pra vocês, trazendo arte, cultura e muita música boa pra vocês aqui no evento da Ajeb. Vem pra cá, TV Channel Network, elevando a arte e a cultura pra vocês. Vem pra lá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem zumal. É um prazer tê-los aqui conosco nesta data tão importante da posse da diretoria da AGEB do Rio 2018-2020 Estamos muito orgulhosos, serem todos muito bem-vindos Eu vou fazer um pequeno discurso, não se assustem porque são duas folhas, mas com letra grande para eu poder ler Então não se assustem Depois vou empossar a diretoria Em seguida faremos o juramento da AGEB com todas as joelhianas aqui em cima E depois nós vamos aos números musicais Declamação de poemas E um sarau literário bem gostoso e saboroso É com muita alegria e orgulho que dirijo a vocês minhas primeiras palavras como coordenadora presidente da AGEB em São Paulo E também vou dar posse com toda honra à diretoria do Bienio 2018-2020 A AGEB é uma entidade cultural sem fins lucrativos Criada em 1970 pela escritora paranaense Elê Veloso Fernudes Quando de sua participação no encontro mundial da Associação Mundial de Mulheres Jornalistas e Escritoras no México Em uma época em que o ofício de escrever estava muito mais à disposição do homem É um desafio que aceitei por ter a plena convicção de que pelos próximos dois anos serei cúmplice da união de jornalistas e escritoras sob o lema A perenidade do pensamento pela palavra Ouvir e dar voz às mulheres Ver refletidas suas almas, vivências e experiências em suas produções literárias Vou me dedicar a honrar os ideais da AGEB Cultivar as belas letras e ressaltar a força da mulher em cada ato Mulheres, tecelãs de palavras que despertam seus outros erros para ir ao encontro de muitos Como dizia o filósofo holandês Spinoza Todos devem sempre um pouco de si mesmos ao outro Este caminho não se deterá Não me modificará Porque já muito despertou e se afirma Com volúpia, com doçura, inquietação, afeto, eloquência e presença Vida longa à AGEB Então agora tenho o prazer, tenho a honra e o orgulho de empossar a diretoria do Bienio 2018-2020 Chamo a nossa primeira vice-presidente da AGEB Astrid Kampfer-Beutler Para exercer o cargo de segunda vice-presidente da AGEB Chamo Dorothy de Molinsas Para exercer o cargo de primeira secretária da AGEB Chamo Dilma Teixeira Alves Para exercer o cargo de segunda secretária da AGEB Chamo Ângela Maria Riato Eu quero empossar também a nossa diretora de projetos A doutora Linda Lamego Que se encontra num congresso Então, infelizmente não está Não pôde comparecer, não está conosco Mas ela também está empossada Eu agora chamo aqui na frente Todas as AGEB Para nós fazermos o juramento da AGEB Por favor, Marília Provoco todas as associadas Que tomem posse hoje Vamos ficar aqui na frente Voltadas para o Pavilhão Nacional Com a mão direita Estendida E eu vou pedir que vocês repitam com o livro Um minutinho que nós vamos ser filmadas Só um minutinho Estendam a mão direita E repitam comigo Prometo pela minha honra Prometo pela minha honra E para o bem da humanidade Para o bem da humanidade Cultivar as belas letras Cultivar as belas letras O pensamento científico O pensamento científico E a criação do belo E a criação do belo Elaborar trabalhos e pesquisas Elaborar trabalhos e pesquisas Ressaltar a força da mulher em cada ato Ressaltar a força da mulher em cada ato Ser assídua às reuniões da associação Ser assídua às reuniões da associação E tudo fazer para seu engrandecimento E tudo fazer para seu engrandecimento Eu prometo Eu prometo Vida longa a gente Vida longa a gente Eu gostaria de agradecer E aprofundar todo o seu E agora nós vamos para a parte Diga alguma coisa A aula Pois é Como vice-presidente Que isso tem Palavra Eu estou muito feliz De fazer parte desse trabalho De estar presente com as colegas Porque já percebi A séria intenção De fazermos algo significativo Socialmente E por um feminino Do mais alto grau O verdadeiro e vaulhoso feminino Da nossa sociedade Eu quero agradecer O momento De estar participando da AGEB De assumir a segunda Viz-presidência da AGEB E quero agradecer Também aos presentes A todas vocês E estou à disposição da AGEB Para o que for necessário Como escritora Como jornalista Como amiga E estou aqui Sempre que for necessário E que nós possamos Através desse trabalho Trazer para a AGEB Muitas escrituras Muitos jornalistas E que as pessoas Que são mulheres Que tem essa carreira maravilhosa E que estão dispersas Pode chegar para nós Chegue para nós Porque a nossa associação Vai ficar uma associação forte E unida Porque ela já existe Em vários estados brasileiros Inclusive internacionalmente Está representada E o que nós queremos É unificar essa força Para valer Para que a mulher Possa realmente Mostrar a sua capacidade A sua força E dizer Nós podemos Obrigado Obrigada 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 Agora nós podemos Faz É? Poder Para o meu filho Obrigada Vamos ouvir A parte do meu filho A parte do meu filho Onde está Você chama o Adriano? Onde está? Adriano, por favor Então, agora nós vamos ter uma parte e um momento de alegria Com música e poesia E agora o Adriano e o amigo dele, como ele chama? Anderson Santos E o Anderson vão alegrar a nossa tarde Boa tarde Como defensor da causa das mulheres, eu me sinto muito honrado em estar aqui também Homenageando as mulheres na posse da diretoria Agradeço a participação, o convite pela Dorothy Dorothy, sempre se pedir alguma coisa, não tenho dúvida, estou aqui Essa é minha amiga mesmo Essa aí em São Paulo encontrei uma grande amiga Além de grande atriz e grande poetisa Como todos que eu vejo aqui As atrizes e todos vocês Moram no coração do Adriano de Alasá Somos apenas artistas, né? A gente só quer levar arte para as pessoas, né? E como músicos tem que tocar Vamos parar de falar e vamos tocar, né? Eu escolhi o tema E é cantado, né? É de uma grande musicista francesa e gente piada É de uma grande musicista francesa e gente piada Eu me lembro de tocar em Paris Juntou com alguns músicos antigos É... É homenageando também a gente de Rio Que em Paris não leu Amém. 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 E sempre. E tanto que mesmo em espaço do maior encanto. Dei-lhe sempre ante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom umbito. E em seu louvor ele espalhar o meu canto. E rir o meu riso. Terra a mar o meu pranto. Ao seu pesar, ao seu contentamento E assim, quando mais tarde me procure Quem sabe a morte, angústia de quem vive Quem sabe a solidão, fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal, posto que é chama Mas que seja eterno, infinito, enquanto dure Vinícius Moral A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Então, eu aprendi a pegar agulha de crochê antes de aprender a pegar o lápis. E tenho lembrança forte disso. Só que a vida vem. A história designada para cada um vem. E a minha vida foi muito rica em participações de associações estudantis e também na minha igreja. E o meu pai viu que não podia restringir o meu espírito de liderança. E um dia ele disse, bom, se você quer estudar, vai. E isso significava sair do interior do Rio Grande do Sul e morar em Porto Alegre, que era uma coisa já naquela época um tanto quanto assustadora para um pai. Mas eu tinha dois irmãos mais velhos que já estavam estudando ali. E quando ele disse, se você quer estudar, vai. Eu fui surpreendida com aquilo, eu já tinha feito o curso normal, eu era professora primária. E eu falei, e agora, o que eu vou estudar? O que eu vou estudar? E tinha acontecido... Fui estudar matemática. Mas tinha acontecido antes que uma professora da escola normal me chamou e disse, olha, vem um psicólogo de Porto Alegre, quer aplicar uns testes vocacionais? E eu gostaria que você fizesse esse teste. Você pode fazer, por favor? Você está disponível? E eu falei, não, eu faço, ótimo. Quando eu terminei o teste que ele me entregou, a minha vocação primeira era escritora. Escritora? A escritora é aquela pessoa que permitiu que o livro estivesse na estante, aquele livro que eu devorava. Eu lia muito, durante o recreio eu ia correndo para a biblioteca da escola para ler. A escritora era uma coisa fora da minha realidade, eu não conhecia. Bom, quando o meu pai disse, então, se você quer estudar baile, eu falei, e agora, o que eu vou estudar? Eu vou estudar matemática. E todo mundo vem na minha casa estudar matemática comigo. Eu tive um excelente professor de matemática. Eu gostava muito aqui do Porto Alegre de matemática. Quando eu terminei aquele curso, alguém me convidou para fazer uma viagem turística aqui em São Paulo, onde eu já tinha minha irmã mais velha, e para o Rio de Janeiro, onde ela, minha amiga que tinha me convidado, tinha o seu irmão mais velho. Então, eu chegando aqui em São Paulo, fui almoçar com uma família de amigos daquela minha amiga. E aquela mãe perguntou para mim, você faz o que? Eu disse, eu acabei de me formar em matemática. Você se formou em matemática, você quer trabalhar no Porto Seguro? Eu falei, não sei o que é o Porto Seguro. Gaste um momentinho, foi lá dentro telefonar e voltou e disse, você tem amanhã de tarde, às duas horas, uma entrevista com o doutor Tudeli, que era o diretor do Porto Seguro. E ele me ofereceu um trabalho que, na hora, estava definido na minha cabeça, que era a vida que vinha e que eu tinha que aceitar. E eu voltei para o Rio Grande do Sul, nem fico passando no Rio de Janeiro, e comecei, arrumei a minha mala, avisei o meu pai. Meu pai disse, o que você está fazendo já de volta? Não havia celular, não havia essa comunicação fácil. Eu falei, depois eu te conto para ele, ele disse, eu já sei, arrumou um emprego em São Paulo. Eu falei, isso é um desejo estimando a minha, ou seja, a cabeça dele já tinha mudado muito, ele já tinha entendido que não tinha outro caminho do que esse. E foi muito interessante para mim, na minha vida, que eu vim trabalhar no Porto, trabalhei no Rumbo, que são escolas alemãs. Tive uma bolsa de estudos, morei em Berlim, morei em Londres. E depois fui no Rio de Janeiro, conheci meu marido, e tenho a felicidade de ter dois filhos resultantes desse gaúcho que eu conheci quando morava no Rio de Janeiro. Só que agora eu escrevi um texto que foi publicado nessa antologia, editada pela Géber, no Rio Grande do Sul, no ano passado. E eu quero ler isso para vocês, que se chama A Vida Vem. A vida vem e é única. Você não vive a do outro e nem ele a sua. São luzes, são esquinas, são escolhas que vão definindo. Ninguém sabe, nem você, o porquê disto ou daquilo. Mas as escolhas vão fazendo um desenho, o seu, o que define você. E é no dia a dia e é sempre, toda hora. Podemos estar de mãos dadas com alguém na vida, mas cada um tem o seu desenho. Que bom faz entender e respeitar esta regrinha. Cada um na sua, cada um com o seu desenho. Tem vezes que queremos dar a mão para alguém e um vento forte, imperceptível, determina o que não sabemos. E as mãos, mesmo que se encontrem, não permanecem naquele gesto e vão para lados diferentes. Cada um com sua história. Felizes os que têm a garra de construir e que vão fazendo caminhos para frente e para cima no seu desenho. Caminhos para frente e para cima. Esta opção é um direito que temos. Sempre podemos estancar, regredir ou ir para frente e para cima. Escolher. Escolher, escolher. As escolhas trazemos na alma, no coração. Escolha de ir para frente e para cima. Está no espírito. Tem aquele que estanca, fala que não dá. E tem outro que fala. É daqui para frente e sai construindo sempre, crendo sempre. Um dia a gente vê que escreveu uma história. Foi personagem, a nossa história. E se conseguirmos ficar felizes com o mais simples de tudo, é porque foi para frente e para cima e valeu a pena. O prêmio do fim todos temos, mas poucos seremos capazes de classificá-lo de prêmio. Prêmio Paz Pessoas. E não é a língua do P. É filosofia de vida e morte. É a nossa história com ponto final. E o resto de nós é lembrança em outros. Se um pouco de nós valeu a pena. Todos queremos valer a pena. Todos. A vida vem e vai. A vida vem e vai e vai. Bom dia ou boa tarde a todos. Eu sou presidente da Sobrames, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores Regional São Paulo. E eu parabenizo a Gébio porque consegue reunir pessoas que mantêm um brilho no olhar quando pensam no futuro. E isso porque acreditam nos seus sonhos. Então eu vou ler uma poesia que eu escrevi que fala justamente disso. Os sonhos não morrem. Enfrentam entraves do corpo e da mente. Superam barreiras que o destino não viu. Dissolvem a angústia de uma alma dolente que assombra a saudade com que desistiu. O tempo sustenta o correto caminho. Reverte as vertentes, destaca os sinais. Em grupo é mais fácil, melhor que sozinho. Partilha que soma, duplica e refaz. Sonhar acordado, recanto da lida. Restaura a energia do mundo real. Um simples desejo, ilusões, fantasia. A louca utopia da paz mundial. Os sonhos são sopros do que o íntimo almeja. Divina alavanca, esperança motriz. Diversos formatos, a mesma viseja. Ingênua querência de ser mais feliz. No embalo da vida, se a dança termina. O sonho rodeia, escolhe outro par. Orquestra se afina e fascina as meninas. Que apanham os anseios espalhados no ar. Meninas, ainda somos pioneiras, unidas no brilho das setas de nobres ideais. No dom que transforma uma dor em poesia. Enredos que buscam alegres finais. Quando hoje a vida sorri e agradece ao amor que unifica e abre os portais. Descubro que os sonhos, às vezes, adormecem. Porém, de teimosos, não morre jamais. Olá, quero a todos. Gostaria de dizer, primeiro, muito obrigada pela presença de todos vocês. E queria também dizer que é uma honra para mim fazer parte da AGEB São Paulo. Eu vou recitar uma poesia autoral que foi publicada no terceiro festival de poesia de Lisboa, do qual eu participei. Quando amo, amo. Quando odeio, odeio. Quando entristeço, desfaço. Quando enfraqueço, silencio. Quando choro, escondo. Quando erro, sofro. Quando sonho, realizo. Quando angustio, calo. Quando perco, cresço. Quando amo, amo. Quando luto, amo. Quando melhor, amo. Quando falo, amo. Quando realizo, amo. Amo quando o amor prevalece. Do mundo, olhei tudo com amor. Vi rios, vales, serras, gente de hábitos diferentes, cada um com a sua história, alguns com o alço sonhador, a paixão por suas pernas e por tudo ao seu redor. No meu imaginário, no meu imaginário, no meu imaginário, fechei os olhos às guerras, a todos tentei imitar na alegria de viver, afastava os pensamentos. É uma questão de se crer. Por uma coisa de se crer. Um par de se crer. É um par de se crer. E, por uma coisa de se crer. E, por uma coisa de se crer. E, por uma coisa de se crer. Não há no mundo outra sim. Não há terra como a nossa. Não há no mundo outra sim. Sentei os trinatos dos pássaros, de um da fonte dos amores. Diz então adeus, a cidade dos doutores. Olhei campos, olhei talhas. Em tudo vi poesia. Era um misto de alegria e nostalgia. Mais adiante, debruço-me na ponte. O tejo, livre e soberano, sorriu para mim. E, em um canto do cais, alguém cantava assim. Ai, ai, Lisboa, menina vaidosa, garota atrevida. Ai, ai, Lisboa, Lisboa, vaidosa. Lisboa tão garrida. Vem, oh, menina. Vidal Gouvarina deslumbra e encanta. Ai, ai, Lisboa, Lisboa que chora. Lisboa que canta. Com o coração apertado, despedi-me de Lisboa. Em seguida, atravessei o oceano. Mar e o céu da mesma cor. Desembarquei então e ouvi esta canção. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo a tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora. Que não vai embora porque gosta de mim. Hum, senti um aroma tropical e o sol primaveril. Distanteza, Portugal e Andraceiro, Brasil. Este é o meu último livro. Eu já tenho três livros. Sou produtora cultural, sou atriz. Também estive à frente da administração do projeto Poemas à Flor da Pele até o ano passado. E agora estou assumindo aqui na Jebe. E também sou vice-presidente da Academia de Letras de São Paulo. Onde eu sou a produtora cultural. E eu vou fazer um poema do meu livro. Esse poema ele se chama... Na verdade ele se chama Biografia, né? Porque todos nós temos um sonho de fazer o nosso trabalho, deixar o nosso trabalho. Fazer a própria história é invadir todo o espaço. Deixar fragmentos fluírem dos dedos. Esquecendo medos e olhar e encontrar a si mesmo. Ler toda a sua biografia sendo fiel. Transpor limites para perpetuar-se. A Jebe, carinhosamente, agradece a presença de todos. Agradece também a diretoria da Casa do Jornalista, que nos cedeu esse espaço tão especial. E agora eu convido a vocês para um lanchinho, aqui a sala ao lado. E mais uma vez, muito obrigada. Aplausos Nós só queremos agradecer a Telexane, que está aqui presente também. Que veio nos prestigiar. E veio cumprir o nosso evento. Muito obrigada. Amei Alexandre. 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 Amei Alexandre.